Música Advogados, desembargadores e entidades da magistratura defenderam nesta sexta-feira a atuação de juízes federais na área eleitoral. As manifestações foram apresentadas ao Tribunal Superior Eleitoral, TSE. O tribunal realizou então uma audiência pública para colher sugestões sobre a melhor forma de cumprir a decisão do Supremo Tribunal Federal, STF, que fixou a competência da justiça eleitoral para julgar crimes conexos a delitos eleitorais. Em março, a Suprema Corte decidiu por seis votos a cinco que crimes eleitorais como Caixa 2, não declaração na prestação de contas eleitorais de valores coletados em campanhas que tenham sido cometidos em conexão com outros crimes, como corrupção e lavagem de dinheiro, devem ser enviados à justiça eleitoral. A decisão provocou dúvidas sobre a capacidade da justiça eleitoral de conduzir essas ações. Integrantes da Força-Tarefa da Operação Lava Jato em Curitiba criticaram o envio de casos à justiça eleitoral, afirmando que não há estrutura para processos mais complexos, o que, segundo procuradores, pode levar a maior demora e risco de prescrições, além de riscos de anulação de atos já realizados pela justiça eleitoral. Dias depois do julgamento, a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodd, pediu ao TSE que autorizasse juízes federais a atuar em processos eleitorais. Esse foi um dos pontos que mais geraram discussão na audiência pública desta sexta-feira. Para os defensores da atuação dos juízes federais nas varas eleitorais, a expressão juízes de direito, que na Constituição específica os magistrados que devem atuar nas varas eleitorais, poderia ser interpretada de modo a incluir juízes federais, e não somente os estaduais, como é o entendimento corrente. Nós colocaríamos o juiz federal em reforço. Ficaria lá dois juízes, não há nada de anormal, defendeu o presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Piauí, Rocha Sobral. Não adianta jogar palavras ao vento, dizendo que há essa estrutura para julgar crimes complexos. Não há, disse ele. O presidente da Associação dos Magistrados do Brasil, Jaime Oliveira, defendeu a decisão do STF e disse que a justiça eleitoral tem estrutura para conduzir os processos. A justiça eleitoral tem estrutura e é das mais econômicas, e é a que tem o menor número de casos pendentes, declarou Oliveira. Responsável por supervisionar a audiência pública, o ministro do TSE, Og Fernandos, disse que pretende entregar em 14 de maio um relatório sobre o assunto para presidente do Tribunal, ministra Rosa Weber, a quem caberá decidir sobre os próximos passos. Há no TSE ao menos dois pedidos da PGR e da AJUF para que seja permitida, a atuação dos juízes federais em várias eleitorais de primeira instância. Rosa Weber é quem deve decidir se pautará ou não o assunto para discussão em plenário, por se tratar de questão constitucional. Música 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 Música